Bom, temos que concordar que a Julia Many Girl sempre foi um ícone, e principalmente para quem gosta de Roblox. O canal dela conta com mais de 9 milhões de inscritos, e esses inscritos só aumentam. A Julia parece que nunca perde o hype, os vídeos dela sempre estão em alta. Não tem como, a Julia é um fenômeno. Porém, tem uma perseguição muito grande atrás da Julia e da família Many Girl. Tem gente que vive em prol de achar o verdadeiro rosto dela. Todo mundo que é fã da Julia, com certeza, já pesquisou pelo rosto dela na internet. E apareceram algumas fotos meio nada a ver, só que claro que tem uma lá que é verdadeira. Eu não vou colocar aqui no meu canal, nem nesse vídeo, porque eu acho antiético. A família Many Girl já teve muito prejuízo com essas fotos vazadas, então eu não vou ficar dando mais hype para essas pessoas que vazaram. Porém, eu devo dizer que também tem muita gente, ou seja, criadores de conteúdo aqui no YouTube, que se aproveitam dessa situação para ganhar likes. Há alguns meses atrás, o rosto da Julia foi vazado. Eu acho que há mais ou menos um ano atrás. Sim, era realmente o rosto da Julia. Não era só da Julia, como o da Cris, do Tex e o dela também. É uma certeza, realmente era o rosto dela. As pessoas ficaram caçando até achar, e acharam. Só que, pra quê? Tudo bem, se você tem uma curiosidade sobre o rosto dela. Olha, a Julia não mostra o rosto dela, porque ela quer privacidade. Como assim privacidade? Vou tentar explicar pra vocês. Tipo a Ariana Grande. Claro que a Julia não tem o mesmo hype que a Ariana, porque a Ariana é fenômeno mundial, né? A Julia também, mas nem tanto. A Ariana Grande não pode fazer compras no shopping sem ser vista, sem ser atacada, sem ser alvo de várias fotos e de muita tensão. A Ariana provavelmente jamais vai entrar em algum lugar sem ser reconhecida, e ela vai ser muito atazanada. Vocês sabem disso, né, gente? Pessoas famosas é assim mesmo. Por isso que a Julia não gosta de mostrar o seu rosto, porque ela simplesmente quer sair pra algum lugar sem ser atazanada. Apenas ela gosta de ter sua fama no YouTube, mas ela não quer mostrar o rosto pra ela ter essa liberdade de ir e vir sem ser atazanada por fãs malucos. Aí vem um ser humano de Jesus Cristo e vaza a foto da Ju. Confesso que vi a foto, ela é de 2018, bastante antiga, na verdade. Porém, dá pra ver que é a Julia, o Tex e a Cris. E por sinal, a Juju é muito linda. Foi uma situação extremamente ridícula e baixa. Ver vários criadores de conteúdo, inclusive famosinhos aqui no YouTube, né? Mas eu nem vou ficar colocando o nome deles aqui, porque eu não quero dar mais hype ainda, porque são pessoas pobres de espírito. Que fizeram isso, que ficaram postando a fotinha da Julia, mano. Bom, quando o negócio é vazado, vocês já nem mexem, entendeu? Porque se foi vazado é porque foi contra a vontade da pessoa. Porque algo vazado não é algo que a pessoa falou, ah, vou vazar essa conversa minha aqui. Ah, vou vazar essa foto minha aqui. Não, pessoal, vazado. Quando a pessoa fala vazado, é porque alguém conseguiu achar tal foto, tal print, tal conversa. E aí, postou, né? Vazou sem o consentimento da pessoa que se trata o assunto, né? É desumano, cara. É desumano porque a Julia é famosa, mas ela é um ser humano, né? Ela não deixa de ser um ser humano e isso tudo é muito triste. Ver tanta gente se rebaixando a esse ponto, cara. Eu, tipo, não postei nada sobre, nunca postei nada sobre o rosto da Julia Mine Girl, porque é uma vontade dela. Então também não repostem, ok? É falta de respeito. Então se o negócio é vazado, você já nem reposta. Não dá hype pra aquilo morrer logo, entendeu? Pra aquele print, pra aquela foto morrer logo. Porque imagina a pessoa, a vítima, né? Que foi exposta no post. Então isso é simplesmente desumano da parte de vocês. Não é porque a Julia é famosa que ela não tem sentimentos. Que ela não ficou chateada. Porque, cara, foram muitos anos escondendo o rosto pra do nada vir uma pessoa e vazar. A pessoa podia ter achado tudo bem, de boa. Porém a pessoa vazou. Isso que é o ruim, sabe? Eu sou fã da Julia e eu entendo completamente vocês que querem ver o rosto dela. O meu sonho é ela fazer uma live com o Facecam com a família inteira. Porém não é da vontade dela e a gente tem que respeitar isso. Essa privacidade que ela pede é um direito. E é desumano vocês acabarem com essa privacidade que é o mínimo que a gente deve fornecer. Então se você é o tipo de pessoa que posta no seu canal rosto da Julia Mine Girl. Ou você posta foto da Julia que foi vazada. Você é simplesmente uma pessoa, tipo, muito caça like mesmo. E que não tá nem aí pra Julia. Às vezes não é nem fã da Julia. Porém só faz isso mesmo pra ganhar uns likezinhos, né? Sinceramente vocês são podres. Todos vocês que fazem isso. Se você aí já fez, tudo bem. Apagar o seu canal, sabe? Ou não faça novamente. Tá tudo certo errar. Só que continuar persistindo no erro, aí é ruim, hein? Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o conceito do que eu tô falando. A Julia é famosa, mas ela não deixa de ser um ser humano, né gente? Bom, pessoal. Agora então, fugindo do assunto da Julia. Agora vamos pra mim, que meu nome também é Julia. Agora vamos para a Julia 2, do Jubinha Gamer. Muito obrigada, pessoal. Pelos 26 mil que o canal alcançou. Vocês são demais, cara. Eu só vejo os números crescendo. E eu sou muito grata por todo o amor e carinho de vocês. Então, de verdade, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.